O mau hálito pode ser um problema constrangedor, mas a Unifarma tem uma solução eficaz. O composto auxiliar no tratamento contra mau hálito. Este suplemento, com 60 cápsulas, combate as causas subjacentes do mau hálito, como bactérias e problemas digestivos. Com ingredientes naturais e seguros, ele ajuda a refrescar o hálito de dentro para fora, melhorando a saúde bucal e digestiva. O tratamento regular com este composto pode trazer resultados notáveis, eliminando o mau hálito e restaurando a confiança em sua interação social. Descubra mais sobre como este produto pode ajudá-lo a combater o mau hálito de forma efetiva, visitando o site da Unifarma e iniciando seu caminho para um hálito fresco e saudável.